O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística está realizando o recenseamento em Caxias. Nesse fim de semana, foi a vez do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, responder às perguntas do Censo Demográfico de 2022. O trabalho dos recenseadores começou no dia 1º de agosto e segue até 30 de outubro. O pedido é para que os caxienses abram as portas para que os profissionais que estão devidamente identificados com colete, crachá e boné sejam recebidos. As pessoas ainda estão um pouco assim, com um receio e com uma falta de informação também sobre a realização do Censo. Tem alguns casos que a gente bate e a gente tem que explicar para a pessoa a importância do Censo, que é para fazer o recenseamento das pessoas, da quantidade de pessoas que tem nos domicílios, sobre a característica dos domicílios. E a gente está aqui hoje, está sendo muito importante divulgar aqui para a imprensa sobre a importância do Censo, porque muitas pessoas ainda não estão sabendo, ainda tem muita desinformação sobre a realização do Censo. Nós estamos fazendo um apelo que a população caxiense abra a porta para o IBGE, que receba os nossos recenseadores para o dia 30 de outubro, para mostrar quanto somos, como somos e como vivemos. É uma população que vai aumentar ao município de Caxias só quando a gente terminar o nosso Censo. Existe muito aumento de prédios, quantas pessoas, nós temos que contar de um por um, por faixa etária, raça, cor, religião, grau de instituição, fecundidade, mortalidade e rendimento, tanto na zona urbana como na zona rural, e principalmente por bairro. É a primeira vez que o IBGE vai apresentar uma população por bairro. No questionário básico do Censo 2022, são 26 questões que abrangem sobre a identificação da moradia, características da moradia, identificação dos moradores, identificação étnico-racial, educação, trabalho e rendimento, dentre outras questões. Já no questionário completo, são 77 perguntas, com estado civil, núcleo familiar, fecundidade, religiosidade, pessoas com deficiência, dentre outras. Para a educação, para a saúde e para os fatores socioeconômicos do seu município, Então, o Caxias hoje está a disparar bem, porque nós vamos apresentar uma população por bairro, com tantas dificuldades, mas temos certeza que com o êxito e nossos esforços, nós vamos apresentar para a população no dia 30 de outubro. O prefeito Fábio Gentil destaca a importância do Censo para as gestões públicas, que vão poder elaborar políticas públicas mais adequadas conforme os dados populacionais. E por isso, ele também pede aos caxienses que recebam bem a equipe do IBGE. E o que eu peço a você, cidadão caxense, é que abra sua porta, que atenda bem os nossos recenseadores, toda essa turma do IBGE que trabalha diariamente para poder dar o número real e automaticamente contribuir com o engrandecimento do município. Então, abra, atenda bem e passe essa informação para todos, que é preciso que nós venhamos a receber todos do IBGE para que possa fazer esse censo de 2022. Com certeza absoluta, para que Caxias possa ter esses números reais e automaticamente a gente buscar os recursos oriundos do governo federal.